Eu sou MC Runner, eu sou chocolate, se você provar o chocolate, você vai querer mais, mais, mais chocolate Eu sou feio, mas eu sou chocolate, toda vez que a loura vê, ela quer comer o chocolate Eu sou chocolate, com a cinturinha mole, vem mexendo a cinturinha, mexe, mexe, toda vez que a loura vê, ela quer comer o chocolate Com a cinturinha mole, vem mexendo a cinturinha, mexe, mexe, pode se lambuzar de chocolate Loura, pode se lambuzar de chocolate, Loura, eu sou MC Runner, eu sou chocolate Eu sou MC Runner, eu sou chocolate Se você provar o chocolate, você vai querer mais, mais, mais chocolate Eu sou feio, mas eu sou chocolate, toda vez que a loura vê, ela quer comer o chocolate Eu sou chocolate, com a cinturinha mole, vem mexendo a cinturinha, mexe, mexe, toda vez que a loura vê, ela quer comer o chocolate Com a cinturinha mole, vem mexendo a cinturinha, mexe, mexe, pode se lambuzar de chocolate Loura, pode se lambuzar de chocolate, Loura, eu sou MC Runner, eu sou chocolate E aí E aí E aí